Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Sey, correspondente da Constituição União. Quero te apresentar a mais uma família que recebeu a chave da casa própria. A Constituição União está num momento muito especial hoje na entrega de chave da Joyce e do Eduardo. Nós participamos do princípio até a entrega da chave na escola do lote. Estou muito feliz de fazer parte dessa entrega. A gente sabe que foi uma compra em meia pandemia e graças a Deus a gente chegou ao final feliz com tudo bem construído e concluído da forma que a gente imaginou. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de parabenizar a Joyce e o Eduardo, que estão muito felizes com a contratação do prêmio. Quero agradecer a Deus por estar fazendo parte da entrega dessa chave para vocês. Eu desejo que vocês sejam muito felizes aqui, que todos os sonhos de vocês se tornem realidade em 2023. Muito obrigado por ter confiado na Constituição União. A gente está aqui, vai ter os cinco anos de garantia, vocês precisarem de contar com a gente. E tem muitas pessoas do lado de lá que são casais jovens, que às vezes pagam bem, não tem sua casa própria. Eu queria que vocês deixassem um recadinho para essa pessoa, que se é lutando, trabalhando. Como é que foi isso para vocês? Como é que é? O que vocês falam? Não, só agradecer e começar a 2023, agradecendo a União por estar construindo o nosso sonho, nossa vida. Seja você, seja você a próxima família feliz em ter contato com a gente. Constituição União, você sonha. Nós realizamos. Veja a próxima família feliz. Constituição União, você sonha, nós realizamos. Constituição União. Constituição União.